Enquanto você para e espera Eu ando e invado, eu abro a porta E entro Enquanto você cala quieta Eu brigo, eu falo, eu berro, eu enfrento No canto dessa sala em terra Eu ligo, acerto, eu erro e eu tento Enquanto você fala e espera Aflito eu fico e digo Eu não entendo Não sei por que você Insiste em demorar Eu quero que você Diga já Que seja no Japão Jamaica ou Jalapão No Jaraguá Ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro ou caminhando a pé Eu vou No banco sem guitarra elétrica Com violão escrevo esse lamento Pois como molha água pedra Meu canto encerra o seu esquecimento Não sei por que você Insiste em demorar Eu quero que você Diga já Que seja no Japão Jamaica ou Jalapão No Jaraguá Ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro ou caminhando a pé Míriu E o meu Amém.